Aí já é uma conclusão, o cara tá mentindo. Meu nome é Ricardo Salada, sou perito criminal do estado de São Paulo, quase 32 anos, do DHPP e no Núcleo de Crimes contra Pessoas. Eu morava aqui no Núcleo de Crimes, cobri uma filial aqui em São Paulo, em 90. E meu tio vinha me cozinhando. Olha, vai ser perito, é tão bom. Você vai lá, faz os teus plantãozinhos, faz os teus localzinhos, faz o teu laldinho, tudo tão bonito, né? E eu acreditei. Em 92, abriu a inscrição, então eu sou da turma de 92. Apressei as provas em 92. E efetivamente, no início de 93, em fevereiro, foi feita a academia de polícia. Então, eu comecei efetivamente em 93. Na época, pra se ir para o DHPP, só aceitavam peritos já com alguma bagagem de perícia. Nós fomos a primeira turma que saiu da academia de polícia e foi direto pro DHPP. O DHPP é uma forma diferente de trabalho. A nível de São Paulo é uma equipe de elite, com certeza. Existem equipes especializadas. Então, você tem uma equipe de homicídio, que só fazia homicídio de autoria desconhecida e local preservado. Ou seja, com a vítima no local. A vítima não foi socorrida. Então, na capital, você tem uma equipe que só faz engenharia, uma equipe que só faz balística, uma equipe que só faz química. Vai uma equipe multidisciplinar. Então, vai pro local a autoridade policial, o delegado. Vão investigadores pra fazer aquela investigação inicial. Às vezes, o escrivão. Vai uma equipe de papiloscopistas. Vai o perito e vai o fotógrafo. Então, vamos dizer, cada um tem a sua atividade. Então, a gente aprendia muito dentro dessa equipe formada. Um exemplo assim, como é que você vai dar o tempo de morte de alguém? Existe a teoria. Mas, na prática, tem tanta coisa que interfere. A gente fala uma palavra difícil. É cronotanatologia. Quer dizer, os efeitos da morte dentro do tempo. Você tem a opacidade das córneas. Depois, você tem o enrejecimento da mandíbula, o enrejecimento do corpo, formação das hipóstases. Então, o que acontece? Você estava trabalhando e o pessoal estava fazendo investigação. Aí, o investigador chegava. Olha, o vizinho aqui ouviu disparos de arma de fogo. As duas da manhã. Aí, nós estamos lá às seis. Então, pô, estou trabalhando nessa vítima quatro horas depois. Então, você começa a pegar esse lapso temporal. Porque, se você for pela teoria, pelos livros, os lapsos temporais são tão grandes que é difícil você, às vezes, colocar um autor, um suspeito, na cena do crime ou não. Não foi um caso que eu atendi. Não fui eu que atendi o caso. Mas o que acontece? No DHPP, você tem... A equipe fica baseada no prédio onde está toda a equipe do DHPP. Então, você tem contato com os delegados. Você tem contato com as equipes de investigação. E o delegado estava com uma certa dificuldade de arranjar uma prova que pudesse incriminar o suspeito. Ele conta, né? Que ele havia saído para cortar o cabelo, fazer umas atividades. Retornou para casa. Que eles moravam na praia, no litoral. Mas ele seria um motorista. E, então, ele estava com a patroa dele em uma casa aqui em São Paulo. Que ele chega na casa. Chegou tarde. Vai lá. Conversou com a senhora, que era a patroa dele. Deu boa noite, não sei o quê. E aí, ele foi dormir. E, nesse meio tempo, entrou gente. Teve uma invasão à casa, à residência. Acabaram matando a patroa dele. E atiraram nele. Fizeram o roubo dos pertences da casa. Botaram na caminhonete da vítima e fugiram. Essa é a versão dele. E aí, ele fala que, durante o roubo, deram um tiro na perna dele. Ele caiu. E, depois, deram um tiro que acertou próximo à cabeça dele, no chão. E falou que ele se fingiu de morto. Então, eles acabaram... Os ladrões acabaram não executando. E eles saem com o carro cheio de materiais, de produtos da casa. E abandonam o carro a alguns quilômetros da residência. Então, a gente começa assim... Pô, o cara tem o trabalho de entrar numa casa que tinha um Rottweiler. Que não é um... Era manso, mas é um cão de respeito. Dificilmente alguém que não conhece o cachorro entraria na casa. Aí, você tem o trabalho. Você executa, teoricamente, duas pessoas. Seria a senhora. E, dentro da dinâmica que ele deu, seria ele a segunda vítima. Rouba o carro. Como pertence e abandona logo em seguida. Mas aí, já tinha os depoimentos pra você estar lendo. As informações que a equipe de investigação teve. Ele sai pra tirar foto. Aí, se descobre que ele sai pra tirar foto sem dinheiro. Informação da investigação. Aí, depois, ele fala... Quando ele havia comentado que ele chegou em casa, tarde, comentou a senhora que tava na cama já pra dormir. Aí, vem a informação. A mulher era muito rabugenta. Então, essa colocação de ele chegar e dar boa noite, conversar. E a mulher numa boa. Não fecha com histórico familiar. Ele havia tomado um disparo na perna. E esse disparo, ele entrou na anterior da coxa. E saiu na posterior. E tinha uma angulação que dava pra ver, né? A entrada mais alta, a saída mais baixa. Em termos de altura. Só que tava estranho. Aí, nós pedimos até a bermuda, que do atendimento dele. É um padrão. A pessoa é socorrida. Eles não vão tirar a bermuda direitinho. É mais fácil, né? O cara ferido, corta e tira a bermuda. A bermuda não foi descartada. Foi pra equipe. Tive a ideia de... Vamos analisar essas perfurações. Pegar a bermuda, o que que eu faço? Ela tava cortada. Então, costurei a bermuda. Mas ficou direitinho até, né? Fui aprovado nessa aula. Aí, eu enchi de papel. É, vai socando o papel. Então, a bermuda aqui... Se eu pegar a bermuda, os tecidos... A posterior e a anterior estão juntos. Se eu encher de papel, eu vou mantê-la cheia de papel. Seria... Onde eu teria um menor ângulo de entrada e saída na bermuda. Então, o que que eu fui analisar na bermuda? Aí... Primeiro, a bermuda tinha quatro perfurações. Tá? Com o disparo, tá? Se fosse fazer as quatro perfurações, poderia. Sim. Se a bermuda tivesse dobrado alguma coisa e você dar o disparo de arma de fogo em cima. Mas teria que ter, vamos dizer, de um lado, três perfurações e o outro do lado. Não, era duas na frente e duas atrás. Então, já é incompatível. Tá? Porque o que acontece... É a característica de dois disparos. Não tem como você fazer duas perfurações na frente e duas atrás com um disparo na perna. Impossível. Não tem. A bermuda, sem ninguém usando, ela tá... A frente e a parte posterior estão próximas. Então, pelas perfurações, eu tenho um ângulo entrada na frente e a saída muito inclinada. Então, vamos pegar a pior situação. Então, ela costurada, eu enchi de papel, de forma até a diminuir essa angulação. Aí nós pegamos a altura do indivíduo, penduramos a bermuda na parede, na altura da cintura dele, pra gente ter uma noção, né? E aí a gente fez a trajetória do projétil, tá? Entrando no projétil, que teria que ser... Ele falou que tomou um disparo, né? Entrando na anterior e a saída. Então, você traça dois pontos. Dois pontos me definem uma linha, matematicamente. Você tem um triângulo, tá? Você tem uma angulação aqui. Uma angulação triângulo retângulo aqui a 90 graus, tá? Se eu aumentar esse triângulo, os ângulos vão permanecer o mesmo. Então, eu posso baixar, eu posso aumentar, mantendo essas angulações. Então, a gente trabalha por triângulos semelhantes. Tá? Mantendo sempre a mesma proporção. Então, só que a angulação que tinha era absurda. Pra uma pessoa, pra dar um disparo, naquela angulação, na pior situação, com o menor ângulo possível, a pessoa, um metro e pouco, tinha que subir numa cadeira e pegar a arma e atirar com o braço esticado de cima pra baixo. Então, é impossível alguém realizar um disparo com aquela angulação, né? Que ele falou assim que o cara, que ele tava num dormitório, o humilhante tava na porta do quarto alguns metros, realizou o disparo e deu essa angulação. Teria que ser do andar de cima. E aí já é uma conclusão, o cara tá mentindo. Qual é que seria a situação provável? Então, a situação provável, eu tenho duas perfurações na anterior, da bermuda, e duas na posterior. Você fazer, cometer uma auto-lesão, você pegar uma arma de fogo e atirar na sua perna, meu, olha, vou morrer, vou quebrar, vou ficar, dar algum problema mais sério. Então, você quer pegar o mínimo possível. E o que aconteceu? Ele deve ter colocado a arma, cometer uma, pá! Errou. Pegou, só perfurou a bermuda. A bermuda mais larga, só perfurou a bermuda. Que aí me justifica uma perfuração na anterior e uma na posterior. Aí depois, ele pega, cria a coragem e dá um segundo disparo. Pegando então a perna dele, criando uma segunda perfuração na face anterior, e mais, o disparo transfixou a perna e furou também a parte posterior da bermuda. Então, eu tenho ali dois disparos de arma de fogo. Foi uma auto-lesão. Ele provavelmente, o que que ele fez? Ele sentou aqui. Olha a angulação que ele dá. Entende? É uma angulação muito grande. Teoricamente, se ele não tivesse uma noção, ele não pode atirar nesse sentido. Ele tinha que atirar quase que noventa graus, próximo dos noventa graus, pra dar uma angulação compatível com ele sendo alvejado por uma pessoa, vamos dizer, a dois metros de distância, três metros de distância. A situação, nada fecha da história. Entende? O comportamento da patroa dele, o carro ter sido abandonado, alguém invadir uma casa com o Hot Valley, a lesão que ele tinha, nada fecha da história, uma história fantasiosa. Só que, por alguma situação que eu não acompanhei, acabou indo pro fórum, e ele acabou sendo inocentado. Eu acho que consegui esclarecer, né? E aí, depois daquela situação que é uma decepção, fui tantas vezes conversar com o delegado, porque ele já tinha conhecimento, já conhecia o delegado, mas acabava tendo um laço mais forte com a pessoa. Aí passou um tempo e ele veio dizer, olha, o cara foi inocentado. Faculta o Ministério Público convocar ou não o perito. O que acontece? Dentro do que foi feito, você entra em cálculos matemáticos, tipo essa posição da bermuda. Se eu tivesse usado a bermuda com menos papel ou ela mais frouxa, a angulação seria maior. Por isso que eu enchi ela toda para dar um ângulo menor. Porque assim, olha, é daí para pior. E mesmo nesse menor ângulo deu uma angulação absurda. Os operadores do direito, eles não são obrigados a entender de matemática. A praia deles é direito. Então, quem sabe chamasse o perito ou o perito que fez para explicar isso diante do júri. Ou numa situação do julgamento. A perícia muitas vezes é acionada justamente por esse esclarecimento. Porque as pessoas, vamos dizer, vê uma lesão. Olha, isso aqui é lesão por arma branca, arma de fogo, foi algum objeto que não é nem arma branca nem arma de fogo. O que causou essa lesão? Às vezes o legista tem a posição dele, mas tem o perito que também tem a posição. O legista trabalha com a vítima em cima de uma mesa. O perito tem mais condições de criar uma dinâmica do evento. Vamos supor assim, num confronto. Um local que aconteceu comigo. foi uma resistência e o indivíduo estava com tiro na nuca. Os delegados, o DHPP mais o delegado do distrito, conversando, pô, isso aqui é execução. Tiro na nuca? É execução. Sabe, o polícia executou o ladrão. Aí eu estava conversando e disse, olha, salada, dá uma olhada aqui, olha que a execução aqui é um tiro na nuca. Aí eu falei, olha, não tem nada a ver. Por exemplo, se ele tomou um tiro no braço e pegar no osso, ele não está preparado, com base, o cara gira. Ele perde o equilíbrio e gira, o segundo tiro é na nuca. Pode acontecer? Pode. Aí eles viram, tinha uma marcação também no braço. Aí antes de ir para o local, para examinar a cena do crime, nós passamos o necrotério no pronto-socorro, o cara tinha um tiro no braço, que pegou o osso, que tinha fragmento de osso para fora. Aí nós fomos, era uma passarela na avianchieta, e aí o policial, olha, o que você fez? Não, eu vim aqui, eu travessei a passarela, não sei o quê, quando eu estava aqui mais ou menos, eu atirei que ele vinha subindo do outro lado. Aí fomos procurar na área, achamos um estojo, precisa falar cápsula, quando a arma é semi-automática, automática, salva, dispara, e ejetado o estojo. Se achou um estojo na grama do lado da passarela, numa posição compatível com a história que o policial estava falando. Então, daquilo que inicialmente estava sendo julgado ou seria apreciado como uma execução, a gente conseguiu provar, não, ele está falando a verdade, isso aí realmente aconteceu. Já fiz caso que cheia em trupe de HPP que atendia homicídio de autoria desconhecida, e chega lá e diz, isso aqui é homicídio, isso aqui é suicida. Aí dentro do suicida, tem o que a gente chama de área de eleição, onde a pessoa escolhe para se dar o tiro. Ninguém vai cometer um suicida com um tiro no braço. Né? Eu sou suicida, vou atingir minha femoral. Né? Ninguém faz isso. Aí dentro da área de eleição, você tem que pegar a angulação. Um exemplo, o caralho, o cara deu um tiro que entrou aqui na cabeça e saiu aqui embaixo. Como que ele consegue dar um tiro? Né? Não é uma área de eleição. Ou você pegar uma mulher com um tiro na face. Nunca que... Porque a mulher vai sempre preservar a imagem dela. Isso aí traz esse trabalho aí dentro de um subconsciente. Nesse caso, o disparo entrou na cabeça e saiu. Quando sai, a gente... Tecnicamente, a gente fala que houve um espargimento, que é um espirro. O sangue é espirrado na saída. Então, ele é espargido, tá? Só que ele é espargido com uma... Normalmente, com gotas pequenas e de alta velocidade. Então, se analisa. Olha, esse respingo na parede ou no chão tem característica de ter sido por disparo de arma de fogo. Se fosse uma pancada, normalmente, o sangue é maior volume e velocidade menor. De uma certa forma, dá um desânimo. Não que... Ah, não vou fazer mais. Entende? Dá um desânimo porque não foi feito. Ao meu ver, ao meu conhecimento, não foi feito a justiça. Entende? Então, a... Nós trabalhamos para a justiça. Entende? Então, até o pessoal costuma dizer assim, ó... A perícia pela justiça. Não. É errado. É a justiça pela perícia. Se não tiver... A justiça consegue ser feita se você tiver uma boa perícia. A perícia não é que a perícia trabalhe para a justiça. Com essa verdade que é levantada, então, você consegue fazer justiça. Só que, muitas vezes, é o... Nós fazemos que nós levantamos de informação. Às vezes, se for algo muito técnico, tem que estar o perito lá para explicar. Não adianta. Eu trabalhava em... Na área de engenharia elétrica, manutenção em alta tensão. Tá? Eu digo assim, ó... Hoje eu digo, eu sou realizado pessoalmente e profissionalmente como perito criminal. É uma carreira, assim, muito brilhante. É muito chique. Sabe? O que as pessoas têm que entender... Claro, tem as dificuldades do trabalho. Se você precisa de alguma coisa... Se você trabalhar de noite, se você trabalhar na chuva, se você trabalhar em local ermo, no meio do mato. Sabe? Então, você tem que estar preparado para tudo isso. Tem que estar preparado para, tipo, fazer teus laudos, trabalhar nas tuas folgas. Então, ele tem que ter uma dedicação. Mas o trabalho é maravilhoso. Você... Quando você pega um caso que, de repente, você chega assim, conseguiu dar o subsídio. Não vou nem dizer o esclarecimento, né? Mas se consegue dar subsídio para que seja feita a justiça, nossa, isso é algo muito prazeroso.